Esse morcego caiu na água voando, agora há pouco achei estranho, e está procurando sair. Não chega nenhum peixe perto dele, geralmente cai algum inseto, alguma folha, uma fruta, os peixes já vão com total voracidade atrás para se alimentar, o que será? E tem habilidade para nadar, olha só. E tem habilidade para nadar. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E aí eu vou pegar uma rede para tirar ele da água. E depois eu emendo o filme. O pessoal conseguiu resgatar o morceguinho. Eu vou tirar ele da água agora. Apoiei aqui nessa palmeira australiana. Agora ele vai subir, descansar um pouco. Tomar fôlego. E depois voltar à atividade. Ação e salvo. Para ver o detalhe da orelhinha ali. As pernas traseiras. Agora com o calor ele se seca e a noite volta ativa. É isso aí.